O presidente Jair Bolsonaro disse que espera que Donald Trump seja reeleito nos Estados Unidos enquanto segue a contagem de votos na acirrada disputa pela Casa Branca. A declaração foi feita a apoiadores do presidente brasileiro na capital federal nesta quarta-feira. Você sabe a minha posição. É clara, isso não é interferência, tem uma boa polícia com o Trump. Espero que ele seja reeleito, espero. Ele aproveitou a oportunidade para criticar a postura do adversário Joe Biden a respeito da floresta amazônica. Vou complementar aqui. O candidato democrata, em duas oportunidades, falou sobre a Amazônia. Aí você quer ir para o Brasil? Aí sim, uma interferência de fora para dentro. Biden disse que o Brasil poderia sofrer consequências econômicas durante um eventual governo democrata se o desmatamento na Amazônia não fosse controlado. O alinhamento com o Washington é um pilar da diplomacia de Bolsonaro e ele não esconde sua admiração por Donald Trump.